Hello, galera! Vídeo novo no canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo. E hoje, como vocês viram aqui na descrição, sim, eu vou falar pra vocês como que eu consegui introduzir a rotina alimentar no TEL, como que eu fiz, né, todas as dicas que eu segui e que deram certo. Então eu vou compartilhar com vocês todas essas dicas, tudo que eu fiz, e eu espero ajudar você também a introduzir a rotina alimentar na vida do seu filho. Então se você quer saber tudo sobre rotina alimentar, é só continuar assistindo o vídeo, tá bom? Se você gostar, deixa o like, se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum vídeo como esse. Chega de enrolação, roda a vinheta! Então eu vou compartilhar com vocês a minha experiência, tá? O que deu certo pra mim, o que funcionou pra mim. Eu não sou nenhuma experte, tá? Mas eu fiz algumas táticas que deram certo, então eu vou dividir com vocês essas dicas, tá bom? Então vamos lá. Bom gente, a primeira dica que eu tenho a dar pra vocês é o que? Disciplina na rotina. O que que é isso? É você tentar fazer aquelas mesmas coisas nos mesmos horários, tá? Alimentar o seu filho basicamente nos mesmos horários. Eu aconselho que você siga o ritmo da sua casa, tá? Se você almoça às 11, tenta dar o almoço pra ele às 11. Se você almoça meio dia, uma hora, faça isso. Tenta alimentar o seu filho, tenta encaixar ele nos horários da sua casa. Pra facilitar o teu dia a dia, porque se você der o almoço pra ele num horário diferente, acaba que vai bagunçar e pode dificultar muito mais a tua vida, tá? Então a primeira coisa, definir o horário que ele vai comer, tá? Interessante que acompanhe o ritmo da tua casa aí pra facilitar. Depois que você definiu esse horário, é interessante que você tenha disciplina de seguir sempre o mesmo horário. Logicamente que não precisa ser 11 horas em ponto, 11 horas, 11 horas. Pode fazer uma variação para mais e para menos. Mas mais ou menos sempre naquele mesmo horário, pra que seu filho entenda que aquele horário é o horário que ele tem que comer, tá? Segunda coisa, seja no cadeirão de alimentação, seja na poltrona, seja na cadeirinha, seja no carrinho, seja no chão, se ele já senta. Não interessa. Mas escolha um ambiente agradável que você possa conseguir alimentar o seu filho sempre naquele lugar. Pra ele vai assimilando, ele vai entendendo que aquela hora, naquele lugar, vai vir o quê? Uma refeição. Então ele vai começando a assimilar e aquilo vai dando segurança pra ele. Então aquele bebê que tá agitado, que tá nervoso, ele já começa a se tranquilizar, porque você vai dando uma previsibilidade do que vai acontecer. Então ele já fica calmo, ele sabe que sentando ali naquele horário vai vir um almoço, vai vir um lanche, uma janta. Isso serve pra qualquer horário, tá? Você vai fazer isso na tua rotina aí, vai incluir isso na tua rotina aí. E interessante também, pessoal, que seja sempre a mesma pessoa ou as mesmas pessoas que alimente o bebê. Como assim? Sempre a mãe ou o pai alimente. É interessante que é a mesma pessoa, tá? A mãe ou o pai, um dia a mãe ou o dia um pai, um dia a mãe ou o dia um pai. Se você tiver como fazer esse equilíbrio. Se não, se for só você, alimente seu filho todos os dias, você, você. Por quê? Porque isso também vai trazer tranquilidade pra ele e aí vai começando a assimilar. Aquele horário, aquele lugar, aquela pessoa, almoço, janta, lanche, ele vai começando a entender isso. Então isso vai trazer tranquilidade e vai melhorar muito mais aí na hora de comer. Porque ele vai saber o que vai estar acontecendo, então ele não vai ter agitação, ele não vai ficar nervoso. Ele vai ficar tranquilo e você vai ter muito mais sucesso na tua atividade. Como começar essa introdução alimentar, né? Como que a gente começa isso? Bom, gente, eu já falei, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre introdução alimentar. Eu vou deixar linkado aqui como que eu comecei a fazer introdução com o tempo. Eu aconselho você a começar a introdução alimentar com as frutas, tá? Porque é mais prático, né? Pra você começar a fazer essa introdução. Seja em papinha ou método BLW, que é aquele método que dá em pedaços pra criança. Aí você vai ver o método que melhor se aplica aí pra ti. Mas é interessante que você comece com frutas, tá? Frutas bem amassadinhas ou em pedaços, se for o método BLW. E ofereça a criança, tá? Banana, maçã, pera, mamão, enfim. Você vai intercalando aí morangos. Você pode criar uma variedade de cardápio. Mas atenção, é importante que você ofereça uma fruta por cada vez, tá? Tipo assim, primeiro a banana. Depois só a maçã. Depois só a pera. Depois só o morango. Pra que teu bebê consiga conhecer os sabores das frutas. Não vá misturando tudo, não. Depois que ele já estiver acostumado, já estiver comendo legal, ele dá pra você misturar uma papinha de duas frutas ou três frutas, tá? Mas por enquanto, na introdução mesmo, comece devagar. Comece com uma fruta por vez. Outra dica importante é você oferecer a mesma fruta pelo menos dois dias seguidos. Pra você acompanhar a reação do teu filho, né? O cocô, se vai prender o intestino ou não, como é que vai fazer, se ele vai ficar mais agitado, mais tranquilo. Então acompanhe cada fruta pelo menos dois dias, tá? E aí você oferece a banana dois dias seguidos, depois você oferece a maçã dois dias seguidos, depois você oferece a pera dois dias seguidos e assim sucessivamente. Porque aí você consegue ter um controle do que ele gostou e do que ele não gostou. Porque às vezes você introduz a banana, a criança não conhece o sabor, pode ser que ela rejeite. Mas no segundo dia pode ser que ela vai gostar, porque ela já entendeu que é um alimento, ela já conheceu o sabor. No segundo dia pode ser que vai bem. Então é interessante você insistir dois dias ou três dias seguidos a mesma fruta. E mesmo que ela coma bem a fruta, continue dois dias ou três dias seguidos cada fruta. Porque assim você vai conseguir fixar aquele sabor, a criança vai conhecer melhor a fruta e a tendência dela rejeitar é bem menor. E depois que você já tiver as duas semanas, três semanas só com as frutas, você pode começar a introduzir as papinhas salgadas, tá? Lembrando de não colocar sal, tá bom? Eu vou deixar também linkado aqui um vídeo de como que eu preparo as verduras pro Théo, tá? Os legumes, as verduras, tá bem bacana esse vídeo de como que eu preparo e armazeno pra semana. Tá linkado aqui embaixo, clique e assiste, porque tá da hora. E quando eu comecei a introdução alimentar, eu comecei a oferecer as frutas ao Théo sempre no horário do almoço. Se vocês assistirem o vídeo que eu deixei linkado aqui embaixo falando da introdução alimentar dele, vocês vão ver que lá no vídeo eu falo isso. Sempre no horário do almoço eu oferecia a fruta, a banana, a maçã. Eu sei que fruta é lanche, eu tenho consciência disso. Pode ser no café da manhã ou na tarde. Mas o que eu queria com isso? Eu queria que daqui duas semanas ele entendesse que quando ele sentasse naquela cadeirinha, que aquela pessoa viesse com o prato naquele horário, ele iria comer. Então ele iria entender que tem uma refeição. E assim eu fiz. E deu certo. Com duas semanas eu já tava super entendendo melhor a questão da alimentação. Tive que dar uma pausa no vídeo porque o meu príncipesinho acabou de acordar e eu vou ter que terminar o vídeo com ele aqui. Então ele foi entendendo que aquele horário era almoço. Então já ficou bem mais fácil. E aí depois eu comecei a... Quando eu introduzi as papinhas salgadas, eu sentava com ele às três da tarde. E ele sabia que tinha um lanche, que era uma fruta. E assim eu fiz, sabe? Tipo, eu fiquei uma semana. Almoço e fruta. Almoço e fruta. Depois eu introduzi o café da manhã. Café da manhã, almoço e lanche. Café da manhã, almoço e lanche. E assim, gente, eu tenho certeza que fica muito mais tranquilo. Você não sobrecarrega o bebê. E ele consegue ir entendendo, assimilando devagar. E a rotina vai fluindo normalmente. Então é isso, pessoal. Eu espero muito, do fundo do meu coração, que essas minhas dicas, que o meu relato, a minha experiência aqui, ajude você aí com a introdução alimentar, porque é uma situação bem complicada. É uma fase, assim, bem delicada. E que se você traumatizar muito a criança, pode ser que ela dê muito trabalho pra comer. Então vai com calma, tenha paciência, porque é algo novo na vida dela. E com certeza você vai ter sucesso, tá bom? Então, super beijo. Pode deixar aqui nos comentários suas dúvidas, sua opinião. Eu vou estar aqui lendo os comentários. Talvez eu não consiga responder todo mundo, mas eu estarei sempre aqui lendo e dando joinha pra vocês, tá bom? E pode seguir a gente lá no Instagram. Eu e o Teozinho, gente, tem Instagram, gente. Então eu vou deixar aqui na tela também. Segue lá, Teozinho e eu, tá bom? Então é isso. Beijo no coração de vocês. Dá tchau, filho. Dá tchau. Acabou de acordar, ele tá meio sonhinho assim. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Beijo.